O fim de semana foi de carnaval em várias cidades brasileiras, em São Paulo muitos bloquinhos nas ruas e na região não foi diferente, teve pré-carnaval em Rio Preto. O bloco da Toca da Carlota chamou a atenção e atraiu foliões por onde passou. Elas andavam um pouco esquecidas, mas foi só começar a cantar que a memória voltou rapidinho. Esse foi apenas um esquenta do carnaval de rua de Rio Preto. O pontapé inicial para a folia foi nas ruas de Engenheiro Chimite, com o resgate das famosas marchinhas. O esquenta é uma iniciativa do próprio Distrito Chimite, então esse bloco está estreando no carnaval de Rio Preto, que é o bloco Toca da Carlota. O bloco Toca da Carlota colocou os foliões para dançar. Eles vão sentir aquela emoção que nós tínhamos antigamente, de sair na rua, todo mundo se divertir, alegria, fantasia, criança, adulto. Outra novidade este ano no carnaval de Rio Preto é o bloco da vassoura mágica, que reúne os trabalhadores responsáveis por garantir a limpeza durante a festa. Eles vão lá no fim do bloco, limpando as ruas e é claro, curtindo o carnaval. Muito feliz, alegria, muita paz. Muito bom, gostei. Tudo de bom, ano que vem estou aqui de novo. O cortejo percorreu por várias ruas do distrito e parou em frente à estação ferroviária. Por onde passava, chamava a atenção e atraía mais e mais foliões. Maria de Lourdes e João, que já curtiram tantas marchinhas, puderam voltar no tempo e matar um pouquinho da saudade. Uma maravilha, um espetáculo, retomando as coisas que a gente gosta, uma brincadeira saudável, feliz, bem família. Isso que é gostoso, criançada reunida com a família, pessoas mais novas, mais velhas, todo mundo curtindo o carnaval e é assim que é bacana.